Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a abertura, grande abertura da Chaves, beleza? O cartão do terminal que libera acesso às entregas da central, fazendo a eliminação do mineiro, do ceifador Gravei já dois vídeos aqui mostrando a central inteira e mostrando o banque maroto Aproveita ao máximo esse banque ali e hoje eu vou mostrar as recompensas das caixas A gente vai estar utilizando esse cartão aqui, quando a gente utiliza ele e aperta vai ter autorização ali E vai mostrar os itens, tá ok? Beleza? Então já mudou aqui já também, já tem outro bug aqui Olha o sucesso, tá? Eu já vou gravar outro bug para vocês aqui Já vi que funciona, de boa Eu quero mostrar a premiação possível que a gente consegue aqui Pode ver aqui no primeiro vídeo, galera, a premiação era outra Agora já mudou aqui a premiação, certo? Olha aí, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro escolher esta caixa aqui, a primeira caixa Minha câmera está na frente, mais uma caixa com maizinho Vamos descarregar esta caixa aqui agora E vamos ver as possíveis recompensas dela, certo? Por aqui agora, a caixa de medicamentos No caso, né? Olha aí, então veio a caixa de medicamentos Vem turfa, mochilada militar, iodo, né? Olha o tanto de coach Meu pai, essa caixa é horrível, tá, galera? Beleza, então a gente teve acesso a esta caixa ali O terminal, ele ficou desligado, né? A gente pegou as recompensas Agora vamos ver a outra caixa ali, tá? Vou colar pasta e já volto com vocês E voltamos, galera! Agora vamos abrir novamente aqui esta caixa, tá? Vai liberar acesso aqui de novo, tá vendo? As caixas ainda permanecem as mesmas Vamos ver esta segunda aqui, né? Possíveis recompensas de construções, né? Vamos ver aqui agora Beleza, corta o acesso Ali, vamos ver a premiação Mano, considera deixar o seu likezão aí já Pra fortalecer, tá, galera? Que ajuda demais aí, tá? O canal, cara Olha isso, material aqui do assentamento, tá, galera? É, 12, caraca Olha isso daqui, ó Resina, tá? Fio de cobre Tá, pega doido, mano Muito bom, hein? Muito bom, muito bom mesmo O que você achou desta caixa? Eu adorei esta caixa aqui, tá? Se pá, eu acho que eu vou pegar esta caixa só do assentamento Deixa eu agora fechar o jogo aqui de novo, cara E eu vou abrir a última caixa ali, certo? E por último, agora vamos abrir a terceira caixa, certo? Vamos lá Beleza? Autorização concedida E olha aí E agora tem esta outra caixa aqui também, né? Verifica a carga no armazém usando o drone, né? Esta daqui eu não tô... Eu não achei não, tá, galera? Tem que ter encontrado lá no armazém lá Eu vou ver se eu encontro esta parte aqui, tá? Deixa eu descarregar esta daqui Parece que tem um cara ali que tá com a furadeira Não sei se tá aparecendo na live Do nada, um cara com a furadeira na parede aqui, velho Beleza? Olha aí Então, caraca Ah, pega, velho 2C4 2 Shotgun As modificações full modificadas Sopa de guia de militar Esta caixa aqui foi muito boa, tá, galera? Mas por aí, eu acho que eu vou focar no aceitamento, tá? Eu acho que eu vou focar nas... Mano, mas... Caraca, mano Olha isso aqui É uma caixa maravilhosa, né? Deixa eu dar uma analisada nesse negócio aqui do armazém aqui Pera aí Ah, ele voltou, né? Onde que fica o armazém Para poder estar... Explorando com o drone, né? Mas eu acho que eu explorei tudo isso daqui, tá, galera? Deixa eu colar a pasta aqui Vai que a minha... Ah, eu faço autosave aqui, né? Deixa eu colar a pasta mais uma vez Ah, galera É o seguinte, tá? A gente vai precisar aqui da... Eu tinha até esquecido da empilhadeira, né? Né? Pra gente poder estar verificando essas caixas aí, tá? Então olha aí os itens que vai precisar E foi até importante isso, tá? Tava até esquecendo de mostrar esse item aqui Que eu não tinha mostrado Porque eu entrei aqui, né, galera? No local e não mostrei, ó Beleza? Então vai precisar dessa empilhadeira aqui, ó Pra gente poder estar fazendo aqueles recursos ali Não, deixa eu subir Aqui eu já verifiquei tudo Já pegamos as caixas E mais nada, né? Deixa até aí Tem pra trás ali Aqui é onde fica o boss, né? Então é isso, tá, galera? A gente vai ter que montar aquilo ali Mais uma jornada aí, né? Até chegar nesse recurso de novo, beleza? Então eu tirei o imprint aí mais uma vez aí, tá? E se gostou do conteúdo aí Considere deixar o likezão Pra fortalecer, tá? Na descrição tem o link para os grupos aí Aqui eu não consegui atirar nele, não Não vou nem chegar muito perto, não Não é bem que o negócio ali Ele me mata, né, mano? Beleza? Vambora Aqui eu já vasculhei tudo, tá? Não tem mais nada pra cá, não Agora eu vou gravar um vídeo ali Pegando o... Eu vou fazer o bug ali, tá? Então já se inscreve Se eu não perder nenhuma novidade Vou gravar o vídeo do bug ali Mudando os itens das caixas Vocês viram ali, né, mano? A premiação E agora eu vou mudar Esta premiação Nossa, tô tão perdido aqui Deixa eu ver Vamos descer por aqui, beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui! Todos os anéis não cairam E... Dá sucesso Valeu, galera Sucesso, hein? Valeu! Música Legenda Adriana Zanotto